Música São mais de 300 contos escritos em pouco mais de 40 anos Um dos maiores escritores de terror de todos os tempos É verdade que subestimado por alguns e pouco lembrado ainda mais se compararmos a Edgar Allan Poe Ou Howard Phillips Lovecraft e Stephen King Mas o francês Guy de Malpassant é dono de uma das maiores obras de terror e horror da história Seus contos narrados aqui no canal como A Orla, O Medo e tantos outros Fazem parte de um seleto grupo de contos que eu particularmente gosto muito Hoje nós vamos conhecer a história chamada A Noite Antes de começar a história deixe o seu like e faça sua inscrição Eles são importantes para a manutenção do projeto Caso queira ser um colaborador e patrocinar mais contos para pessoas que não podem ler Entre na plataforma Apoia-se Ou faça sua ajuda esporádica na chave pix marcelo fc18 arroba hotmail.com Eu humildemente agradeço E espero que essa história seja surpreendente no mínimo A noite Um exemplo de fantástico obtido com mínimos recursos Esse conto não é mais do que um passeio por Paris Relato fiel das sensações que o notívago Malpassant vivia em cada uma de suas noites Uma sensação opressiva de pesadelo ocupa o quadro desde o início e se torna cada vez mais intensa A cidade é sempre a mesma Rua por rua e edifício por edifício Mas antes desaparecem as pessoas e depois as luzes O cenário bem conhecido parece conter apenas o medo do absurdo e da morte Malpassant, nascido em 1850 Morto em 1893 Também tem lugar na literatura fantástica Devido a uma série de textos escritos nos anos que Antecederam a sua crise de loucura Da qual ele nunca se recuperou É uma das imagens cotidianas que se desprende o sentimento de total terror Eu amo a noite apaixonadamente Amo-a como quem ama seu país ou sua amante Com um amor instintivo, profundo e invencível Amo-a com todos os meus sentidos Com meus olhos que a veem Com meu olfato que a respira E os ouvidos que escutam seu silêncio Com toda a minha carne que as trevas acariciam Os pássaros cantam ao sol no ar azul No ar quente, no ar leve das manhãs claras A coruja voa à noite Mancha negra que passa pelo espaço negro Irradiante e inebriado pela negra imensidão Solta seu uivo vibrante e sinistro O dia me cansa e me aborrece É brutal e barulhento Levanto-me com dificuldade e visto-me com lacidão Saio a contragosto e cada passo Cada movimento, cada gesto, cada palavra, cada pensamento me cansa Como se eu levantasse um fado que me esmagasse ao chão Mas quando o sol se põe Me invade uma alegria confusa Uma alegria de todo o meu corpo Desperto e me animo À medida que crescem as sombras Sinto-me outro Mais moço, mais forte Mais alerta, mais feliz Olho para a grande sombra suave Caindo do céu e se adensando Ela afoga a cidade Como uma onda impalpável e impenetrável Ela esconde, apaga, destrói as cores As formas Abraça as casas, os seres, os monumentos Com seu toque imperceptível E então sinto vontade de gritar Mas gritar de prazer como as corujas De correr pelos telhados como os gatos E um desejo de amar Impetuoso, invencível Arde as minhas veias Vou o caminho, ora pelos subúbrios ensombreados Ora pelos bosques vizinhos de Paris Onde ouço rondarem minhas irmãs As bestas E meus irmãos Os caçadores clandestinos O que amamos com violência Sempre acaba nos matando Você concorda com isso? O que amamos com violência Sempre acaba nos matando Mas como explicar o que acontece comigo? E mesmo como explicar que sou capaz de contá-lo? Eu não sei Eu já não sei Eu sei apenas que Isso existe E pronto Portanto Ontem é Era ontem? Sim, sem dúvida A menos que tenha sido antes Um outro dia Um outro mês Ou até um outro ano Eu não sei Mas deve ter sido ontem Já que o dia não mais raiou Já que o sol não reapareceu Mas desde quando dura a noite? Desde quando? Quem poderá dizer? Quem algum dia vai saber? E assim Ontem saí Como faço Todas as noites Depois do jantar Fazia um tempo muito bonito Muito suave Muito quente E ao descer Para os bulevares Eu olhei para cima Acima da minha cabeça O negro rio Cheio de estrelas Recortando no céu Pelos telhados Das casas Que giravam E faziam Esse riacho Rolante de astros Ondular como um rio de verdade No ar leve Tudo estava claro Desde os planetas Até os bicos de gás Tantas luzes Brilhavam lá no alto E na cidade Que as trevas Pareciam luminosas As noites Reluzentes São mais alegres Do que os grandes dias de sol Você não concorda com isso? No bulevar Os cafés Rutilavam Todos riam Passavam Bebiam Entrei no teatro Por alguns instantes Em que teatro? Eu não sei mais Lá dentro Estava tão claro Que me senti agoniado E saí com o coração Meio obscurecido Por aquele choque Brutal de luz Nos dourados Do balcão Pelo cintilar Factício Do enorme Lustre de cristal Pela cortina De luzes Da ribalta Pela melancolia Daquela claridade Falsa e crua Cheguei ao Champelisé Onde os cafés Com setos Pareciam focos De incêndio No meio Das folhagens As castanheiras As castanheiras Roçadas pela luz Amarela Tinha um aspecto De pintadas Um aspecto De árvores Fosforescentes E os globos De luz elétrica Parecendo luas Cintilantes E pálidas Ovos Ovos de lua Caídos Do céu Pérolas Monstruosas Vivas Faziam Empalidecer Sob sua Claridade Inacarada Misteriosa Imperial Os fios De gás Do feio Gás sujo E as guilandas De vidros Coloridos Parei debaixo Do arco Do triunfo Para olhar Avenida A longa E admirável Avenida Estrelada Indo até Paris Entre duas linhas De fogo E os astros Os astros Lá no céu Os astros Desconhecidos Jogados ao acaso Na imensidão Onde desenham Essas seguras Estranhas Que tanto Fazem sonhar Que tanto Fazem pensar Entrei No Bois de Boulon E lá Fiquei um bom tempo Na verdade Muito tempo Estava tomado Por um arrepio Singular Uma emoção Imprevista E poderosa Uma exaltação De meu pensamento Que raiava A loucura Andei muito tempo Bastante E depois voltei Que horas eram Quando tornei A passar Sobre o arco Do triunfo Eu não sei Eu sei que A cidade Adormecia E as nuvens Grossas Nuvens Negras Espalhavam-se Lentamente Pelo céu Pela primeira vez Senti que Algo estranho Novo Ia acontecer Tive a impressão De que fazia frio De que o ar Se adensava E de que a noite Minha noite Bem amada Pesava sobre O meu coração Agora a avenida Estava deserta Só dois policiais Passeavam perto Da estação Dos Fliakers A rua Apenas iluminada Pelos bicos de gás Que pareciam moribundos Uma fila De carroças De legumes Iam para os Reis Iam devagar Carregadas De cenouras Nabos E repolhos Os cocheiros Dormiam invisíveis Os cavalos Andavam no mesmo O passo Seguindo a carroça Da frente Sem barulho Pelo calçamento De madeira Diante de cada luz Da calçada As cenouras Se iluminavam Vermelhas E os nabos Se iluminavam Brancos E os repolhos Se iluminavam Verdes E essas carroças Passavam uma Atrás da outra Vermelhas Como fogo Brancas Como a prata Verdes Como a esmeralda Foi atrás Delas Depois irei Na rua Royale E voltei Para os Boulevares Mas ninguém Mas nenhum Café iluminado Apenas alguns Retardatários Que se apressavam Nunca tinha visto Paris Tão morta Tão deserta Puxei meu relógio Eram quase duas horas Uma força Me empurrava Uma necessidade De andar Portanto Fui até A bastilha E lá Percebi Que nunca Tinha visto Uma noite Tão escura Pois Nem sequer Distinguia A colône De Juliet Cujo Gênio Dourado Estava perdido No breu Impenetrável Um firmamento De nuvens Cerrado Com uma imensidão Afogar as estrelas E parecia descer Sobre a terra Para liquidá-la Retornei Não havia mais ninguém Ao meu redor Porém na praça Do Chateau Um bêbado Quase me deu um encontrão E depois Desapareceu Por algum tempo Eu ouvi o seu passo Desigual e sonoro Eu ia andando Na altura Do Falbor O Falbor Montmartre Passou um fiacre Descendo na direção Do Sena Chamei-o O cocheiro Não respondeu Perto da rua Druout Uma mulher zanzava Ei, cavaleiro Escute Apertei o passo Para evitar Sua mão estendida E depois Mais nada Na frente Do Valdevil Um catador De trapos Vasculhava A sarjeta Sua pequena Lanterna Tremulava Bem rente Ao chão Perguntei-lhe Que horas são Meu amigo E ele respondeu Eu lá sei Não tenho Relógio E então De repente Reparei que Os lampiões De gás Estavam apagados Sei que Nessa época Do ano Eles são Apagados Bem cedo Antes do amanhecer Por economia É claro Mas o dia Ainda estava longe Tão longe De raiar Que Vamos para os Reis Pensei Pelo menos Lá encontrarei Vida Pus-me a caminho Mas não enxergava Nada Nem mesmo Para me orientar E andando Devagar Como se anda Num bosque Contando as ruas Para reconhecê-las De fronte do Credit Lyonnais Um cão Rosnou Para mim Virei na Degramont E acabei Me perdendo Perambulei Depois reconheci A bolsa Pelas grades De ferro Que a cercavam Toda Paris Nem Nem um passante Nem um retardatário Nem um vagabundo Nem um miado De gato Apaixonado Nada E onde estavam Os policiais Pensei Eu vou gritar Eles vão aparecer E eu gritei Mas ninguém respondeu Chamei mais alto Minha voz se foi Sem eco Fraca Abafada Esmagada Pela noite Por aquela noite Impenetrável Eu gritei Socorro Socorro Meu apelo Desesperado Ficou sem resposta Que horas eram? Puxei meu relógio Mas não tinha fósforos Escutei o leve Tic-tac Do pequeno mecanismo Com uma alegria Desconhecida e estranha Ele parecia viver Eu já não estava Tão sozinho Mas que mistério Recomecei a andar Como um cego Tateando os muros Com a minha bengala E toda A toda hora Levantava os olhos Para o céu Esperando que Enfim o dia raiasse Mas o espaço Estava negro Todo negro Mais profundamente negro Que toda cidade Que horas podiam ser? Parecia que eu Caminhava Havia pouco tempo Mas também Parecia que já Tinha tempo infinito Pois minhas pernas Amoleciam Debaixo de mim Meu peito Arfava E eu sofria Terrivelmente de fome Resolvi bater No primeiro portão Puxei o botão De cobre E a campainha Mas ele não acordou E fui mais longe Puxando com toda a força As argolas Ou os botões Batendo os pés A bengala E as mãos Nas portas Obstinadamente fechadas E de repente Percebi que estava chegando Ao rádio O mercado estava deserto Sem um ruído Sem um movimento Sem um carro Sem um homem Sem um molho de legumes Ou ramo de flores As barracas Estavam vazias Imóveis Abandonadas Mortas Invadiu-me um terror O que está acontecendo? Ai meu Deus O que está acontecendo? Fui embora Mas a hora bem Quem diria a hora? Nos campanários Ou nos monumentos Nenhum relógio batia Pensei Vou abrir o vidro Do meu relógio E sentir os ponteiros Com os dedos Puxei o meu relógio Ele já não funcionava Estava parado Mais nada Mais nada Mais nenhum arrepio Da cidade Nenhum clarão Nenhum vestígio De som no mar Nada Mais nada Nem mesmo o ruído Longínquo do fiacre Andando Mais nada Eu estava nos quais E subia do rio Uma brisa glacial O cena ainda corria? Quis saber Encontrei a escada Desci Não ouvia a torrente Encapelando Sob os arcos da ponte Mais degraus Depois areia Depois lama Lama Água Molhei meu braço Ele corria Frio, frio Muito frio Quase gelado Quase seco Quase morto E senti Perfeitamente Bem Que nunca mais Teria força Para subir de novo E que ia morrer ali Eu também De fome De cansaço E de frio Tradução de Rosa Freire Daguia Para subir de novo Para subir de novo